Que liberdade que você pode ter num país de analfabeto? Num país de ignorância, num país ordinário, completamente desmoralizado? Pode ter liberdade? Então, não é um desrespeito? O que que esse país quer? Quer Lula? Então vai ter Lula. Chegar até lá, não morrer, passar pro outro lado e ficar olhando de lá a merda que tá aqui.